A sua casa vai cair Viu sua marcoeira, sua caixa cego Sua cedra de pó Pastor, o vereador cabeça Falou que ele ama O que é amar o próximo? É nós querer o bem do próximo Amar não é aquele termo de querer Nada aquilo, amar é você Orar pelo próximo, desejar bem Ao próximo Deus disse amar uns ao outro Que Deus abençoe a vida dele, a sua família E aonde chegar esse vídeo A sobra do diabo que é a pô Receba a saúde Oríntios Primeiro de 26, versículo 10 Os devossos não entraram No céu O que é devossos? A pessoa quer andar nu Na praia, só se vê lá A pôr todo nu E na praia tem um atalho A emmanjá A emmanjá anda nua Ela tem rabo de peixe e anda nua Ela não tem ninguém com rabo de peixe Ela é demônio Ela é da prostituta do mar Ela é da outra hora Pera aí, pera aí Ela é pra concluir a palavra Vamos terminar a mensagem É, tem que terminar Aleluia E lá E lá é um perigo Pra o cara entrar A homem na praia E sair, sair viado É, né Porque é o demônio da prostituição A mulher vira prostituta O homem vira prostituto Por causa Desse demônio do mar E lá a pessoa leva A oferenda Para esse demônio É verdade É da prostituição Eu e o homem Viram homossexual Da prostituição Por causa Dá aí manjar uma prostituta Mas que manda no mar Que manda até Deus É verdade Fica Aleluia E vamos orar Cuidado você que vai pra praia Pra o demônio Tome sexo Pra não entrar em você Cuidado Tá vendo aí Você que vai pra praia Tome cuidado Tá reprindo em nome de Jesus Que é ele manjar Que leva a oferenda pra ela Tá não Tá toda a obra do diabo Em nome de Jesus Saúde, paz e alegria Amém, profeta Sim É Rabão tomando porno Eu não assisto não Assiste a novela? Assisto nada Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá A gente tá conversando com o velho Minha bíblia se negou em novela É verdade Você vai ver o nó e a vela É Ó, nó e a vela O nó e a vela É É o nó e a vela Onde é que vai? A não sei que peça Antes de morrer Peça perdão Pra pessoa morrer por um pecado Não tem perdão Tem 35 anos Tentar novela Mas antes De morrer Tem 35 anos Porque não tinha esse negócio De viado não O negócio só de ver Tô, começou com esse negócio De lavenha Lá pra gente Micareta Vestido de caçola Tinha pessoa Vestido de caçola Não micareta Até hoje Tava de caçola Ele tem negócio de carnaval De caçola De roupa de mulher Não dá certo Daqui a pouco o cara gosta E aí Pra tirar a cavola da caçola É Homem veste cueca E nada De mulher veste cueca Começou a saber a dar O negócio de carnaval É só no carnaval É só no carnaval No carnaval Tem muito que tá até hoje De caçola Macaco é pro terra Em nome de nascer homem É homem Nascer mulher É mulher Não pode endortar Nem pra esquerda Nem pra direita Então terra Tem que ensinar as crianças Até no colégio Ensina que não vem do macaco Qual é o macaco Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Macaco é macaco Até no colégio Ensina errado A gente não vem de macaco Não A gente vem de Deus Macaco É animal É corpo e alma Ser humano É corpo e alma E espírito Então Macaco é animal Macaco não é gente E num colégio Ensina E a gente vem de macaco Eu mesmo não Eu tô foda Então dá terra Vamos Terra Ah 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 A gente vem de casamento Porque encosta nada Encosta nada Dorme junto Nada Toma a mão junto Nada Aí tá ruim E pode tomar a mão junto Porque madame A mulher alisar o carro Aí a luz não acender É por isso que a viadade está aumentando É viado É porque a viadade está entrando Mas daqui a pouco Sente o crime com outro homem É Tem que vigiar O homem tem que orar A cola tem que orar Tem que ler a bíblia Porque isso aí é demônio Espírito ruim Deus abençoe no Brasil Tem que dar Tem que dar